Sala de Viola, Vicente Machado, Mercado Novo, Belo Horizonte, apresenta Zalico e seus convidados, Brinco de Ouro, uma música mineira gostosa de ouvir. Morena, se eu venho pra ir, deixe que eu apanho pra você. Morena, se eu venho pra ir, deixe que eu apanho pra você. Tio é ouro, é de prata, é ventura, morena, você é uma linda figura. Tio é ouro, é de prata, é ventura, morena, você é uma linda figura. Morena, você é uma flor que eu não posso agonhar. Fica no galho, vem alto, morena, eu não consigo alcançar. Fica no galho, vem alto, morena, eu não consigo alcançar. Fica no galho, vem alto, morena, eu não consigo alcançar. Fica no galho, vem alto, morena, eu não consigo alcançar. Fica no galho, morena, cai em meus braços, morena, só para me consolar. Fica no galho, vem, eu não consigo alcançar. Fica no galho, vem alto, morena, eu não consigo alcançar. Fica no galho, vem alto, morena, eu não consigo alcançar. Obrigado.